Recadinho que ela deixou. Joelma, então um beijo pra você e pra mamãe Joana que está acompanhando o programa Mulher.com. Agora vem comigo, gente, porque Lucimara Felizati já chegou e tem dica de arte e artesanato. Tudo bem, Lu? Tudo bom. Seja bem-vinda mais uma vez. Hoje tem uma caixa com fotos... Isso, de cartonagem. Com cartonagem. Isso. Linda demais. E aí a gente vai trabalhar, Tati, com papelão. Legal. É, o papelão pode ser o papelão Paraná ou papelão Roller, que é esse aqui que eu estou usando, que é o papelão cinza. Paraná ou Roller? Isso, pode ser qualquer um dos dois. Eu prefiro ainda o Roller. Tá. E aí eu tenho as medidas, tá? Aqui eu já dei uma adiantada no passo. São duas partes de 19 por 14. Tá, 19 centímetros por 14. Isso. Aí no meio a gente vai colocar a lombada de 19 por 5. E aí a gente faz com o sulfite mesmo, tá? A gente deixa um espaço de meio centímetro. Aqui, ó. Pra gente colocar intercalando entre uma peça e outra. É bem parecido do que eu fiz o porta-retrato anteriormente. Esse início, né? Isso, que aí você vai fazer essa moldura, tá? Que eu deixei de 2,5 essa moldura. A moldura de 2,5 a lombada. Aqui, o processo que eu estou fazendo vai ser o mesmo pra todos. Que eu já dei uma adiantada. Aqui a gente passa cola. Aqui, olha, você coloca nesse espaço que eu deixei de meio. Aqui, ó. Tá? Aí aqui a gente começa, a gente sempre faz por partes. A gente passa cola nesse espaço. É onde tá ali o nosso papel sulfite, né? Isso. Tá? Aqui você centraliza bem certinho e vem com a espátula pra fazer esse vínculo. Tá? Aqui a cola agora é nessa parte, que eu passei ao contrário. É aquela cola extra, né? Isso, a cola de rótulo azul. E quem quiser, Tati, eu tenho, eu posso mandar esse kit. Eu tenho com as medidas, o passo a passo. Bem assim, explicadinho. Aí é só me ligar. Daqui a pouquinho também pega o cadeirinho de anotação, deixa aí do lado, que a gente repassa também as medidas. Às vezes o pessoal tem dificuldade, não tem acesso à internet, né? Exatamente. Então a gente vai repassar aí no próximo bloco as medidas pra você de casa. Olha, Tati, aqui, aí você passa a espátula. Pra não deixar nenhuma ruguinha, tá? Tá? Aqui eu passei cola ao contrário, por isso que grudou. Grudou um pouquinho. Aí aqui você vai vir com a régua, pra você fazer a moldura, tá? Então você vai fazer um X, um lápis, pra você poder cortar no X. Perfeito. Pessoal, já me avisaram que mandaram e-mail, Lucimara, a gente vai repetir então só antes de cortar. Eles ficaram com dúvida aqui no interior, eu acho que é isso, né? A lombada. Então vamos lá. Primeiro eu vou fazer... 19 por 14. Um retângulo, né? Isso. Não chega a ser um quadrado, é um retângulo de 19 centímetros por 14, que é esse daqui. Exato. Aí eu vou fazer minha lombada de 19 centímetros por 5, que é esse papelão que tá aqui no fundo. E deixando o espaço de meio centímetro. Isso. O meio centímetro, gente, é exatamente aqui onde a gente vai fazer a dobrinha, ó. Que vai ficar o vinco, que é esse daqui, né, ó. Essa folha de sulfite a gente colocou aqui. Dois. Dois centímetros e meio. Vou tirar o contrário aí, Sérgio. Pronto. É esse sulfite. A gente colou em cima da lombada. E aqui tem meio centímetro. Exatamente. Esse espacinho. Põe o meu papelzinho aqui também. E a moldura... É, também de 19 por 14. Só que aí você vai recortar com espaço de 2,5. Legal. Aí você faz o X com o lápis e você vai cortar... Aqui, olha. Você vai cortar a rente ao lápis, tá? E você vai fazer... Eu já trouxe adiantado. Aqui você vai fazer, olha... Aqui você vai deixar meio centímetro. Você vai fazer os cantinhos. Tira a pontinha e deixa só uma sobrinha. Aí eu já tenho outro adiantado. Ele vai ficar... Se secando assim a gente não perde. Ele vai ficar assim. Ah, legal. Perfeito. Tá? Aí você diminui porque senão passa da moldura. Aí você vai vir e vai colar... Primeiro, essa parte que você cortou. Você faz isso nos quatro lados. Aí a gente vai assim. Aqui que tá um segredinho pra colocar depois a foto. Você vai vir e vai colar essa parte que tá de frente pra você. E essa daqui. Aqui está. Do lado que não tem a moldura, que tá o papelão inteiro, eu colo. Exatamente. Embaixo. E essa parte aqui. Você vai deixar essas duas partes. Tá. Eu deixo em cima e esse ladinho que tá o vazado. Isso. Da moldura. Aí deixa sem colar. Legal. Tá? Aí você vai pegar uma outra parte de papelão, também de 19 pro 14. E vai encapar. Mesmo jeito que eu fiz as outras, só que aí você vai... Tecido de algodão, cola branca e encapei. Exatamente. Aí você vai vir aqui com o tecido virado, tá? O papelão virado pra você. Aí agora você vai encaixar, você vai terminar de colar essa parte aqui, olha. Que essa aba vai colar. E você cola também, passa a cola nesse cantinho. Pra poder ficar. E você vem, você centraliza bem essa peça. E vem, cola. A espátula facilita bastante, né? Ajuda. Ela não fica bolinha. E também eu trouxe também o rolinho, que assim, o rolinho tira o excesso de cola. Aí você vem e cola essa outra parte. Que é o que vai segurar essa peça, que é pra colocar a foto. E a foto vai ficar exatamente ali por baixo dela. Exatamente. Sendo segurada ali, fixada pela moldura. Aí fica assim. Vou mostrar o outro lado, o pessoal de casa. Olha lá, gente. É ali que vai colocar a foto. Perfeito. Pausando a etapa. Vou pro intervalo e daqui a pouco a gente volta com a finalização dessa caixa linda, porta-retrato. E olha que lindo, olha quem tá aqui. De volta ao programa mulher.com. Hoje a dica de arte e artesanato com o Lucimara Felizatti. Uma caixa porta-retrato com cartonagem. Lu, próxima etapa aí do nosso trabalho. Agora a gente vai pegar um papel cartão. É a medida 17,5 por 13,5. E a gente vai encapar dessa maneira, deixando essa parte mais ou menos uns 3 centímetros sobrando. Tá? Que a gente vai passar cola aqui. Eu vou só demonstrar, Tati. Você passa cola em toda essa peça. Vem, centraliza. Lembrando que a medida é 17,5 por 13,5. Isso. Aí você vai passar cola e vai fixar. E vai colocar a fita crepe em toda a volta. Tá. E essa parte, você também vai passar cola e vem com a espátula. E cola ali no sulfite, né? Isso. Exatamente. Aí a gente vai pra parte da caixinha. Que é 17,5 por 13, que é a base da caixinha. Tá? Aqui a gente vai encapar. Eu já trouxe a encapadinha. Você encapa, passa cola e corta em toda a volta. Tá? Aí a gente vai precisar... Olha aqui, de duas de 13 por 5 e duas de 17,9 por 5. Pra gente poder já começar... Duas menores, 13 por 5 e duas maiores de 17,9 por 5. Exato. Sendo que a base, a gente cortou o excesso em toda a volta. Tá? E as laterais, a gente vai deixar essa parte sem cortar, que a gente vai passar cola. E vai virar o tecido. Isso a gente vai fazer... E... Em todas... Tá? Aí fica assim. Aqui, Tati, eu prefiro assim. Eu já coloco a fita crepe. Que eu acho mais fácil. Que aí você vai começar pra fazer a caixinha sempre com a lateral menor. Você vai passar a sujeirinha de cola. Não precisa ser muita cola, não. Só um pouquinho. A fita crepe, ela estando aqui, fica mais fácil. Tá? Pra poder você... Tá bem. Tentando esse menor, 13 centímetros por 5 centímetros. São as laterais menores da nossa caixinha de cartonagem. Você vai forçar também pra quem tá em casa. Você deu duas dicas, né? Do papelão, né? Pra usar. Exatamente. Aqui eu deixei um pouquinho a mais. Deixa eu tirar essa parte. Quais os nomes, Lu? É, pode ser o papelão roller. Roller. Ou papelão paraná. Paraná. É, esse que eu tô trabalhando é o papelão roller. Ele é mais resistente do que o papelão paraná. Tá? Aí aqui você vai vir com a parte maior. Tá? Mesmo processo. Tem beijos pra minha equipe, Fabrícia Silva da Silveira, de Uruaçu, Goiás. Fabrícia Silva da Silveira, um beijo pra você. Obrigada pelo e-mail e pelo carinho. Tá? Te amo muito o programa, especialmente o artesanato. Beijo pra você, toda a sua equipe. E para o Serginho, que mostra todos os detalhes, tá aqui. Beijo da Fabrícia. Serginho. Obrigada, viu, minha linda, pela participação. Tá mandando? Serginho tá mandando? Também quero mandar beijo, tá? Tá aí, Serginho. Pode mandar beijo, Lu. Quero mandar um beijo pra todo mundo, da minha família, pro meu filho, pro meu marido. E especialmente pra Filó. Beijo, Filó Frigo. Que esse mês, faz um ano que eu comecei a vir no programa. E através... Ai, aniversário de um ano? De um ano. Olha. Comemoramos, então, com a participação da Lu. E a Lucimara tem uma história muito legal, né, Lu? Que você começou a fazer artesanato assistindo o programa, né? Foi, é. E aí, assim, conversando com a Filó, e ela trouxe uma peça minha e vocês gostaram, né? E eu tenho muito a agradecer a ela, que, assim, ela me ajuda muito, me dá muitas dicas legais. Um beijo, Filó. Realmente, ela tem um coração aí gigante. Ó, vai aqui. Em casa, faz com mais cuidado, né, Tati? Um tempo. Um tempo. Aqui, nosso tempo apertado. A gente passa pra vocês aí as dicas. Aí fica pronta a caixinha. Linda, perfeito. Tati, o papel cartão, esse que tem o lado branco, tá? Pode ser dos dois lados, assim, branco, tem alguns que se chama papel duplex, né? Mas aí, a gente sempre passa cola na parte branca. Tá. Aqui, olha, aí a gente vai fazer, olha. Papel cartão, que é o acabamento da lateral da caixa. São duas partes de 13,4 por 5. E uma de 17,9 por 5. Aqui, olha, eu acho que eu vou colocar com a fita crepe, pra ser mais rápida. Que aí você vai deixar assim, olha. Essas duas partes menores, você vai virar só essa aba. A parte maior. Que vai ficar em cima. Exatamente. E a maior, você vai virar três. Vai deixar essa parte pra baixo, tá? Aí a gente coloca, sempre passa a cola na caixinha. Bem aqui. E sempre quando você passa a cola, você vai colocando com a fita crepe, tá? Poder ela ficar bem... E os ladinhos embaixo, eu viro naquela dobrinha da caixa e colo. Exatamente. Aí aqui, olha, essa parte, você vai passar a cola aqui, vai dobrar e aqui também. Perfeito. Tá? Você vai fazer isso dos dois lados, sempre começando pelo lado menor. Acho que dá pra entender, né, Tati? Assim? Deu, deu sim. Só colocando a fita crepe. E a pessoa de casa, ela vai passar a cola embaixo, na caixinha, em todas as laterais. Vai colando. E depois coloca... E põe a fita crepe assim, como a Lucimara está fazendo. Tá? Aí aqui você coloca... Perfeito. Essas abinhas. Aí depois, vamos supor aqui que já foi colado, deixa eu pôr uma fita. Porque ele vai estar coladinho, né, as laterais. Exatamente. Se a gente for passar cola em tudo, aí não dá tempo de mostrar, né, Tati? Ah, por isso que aquela outra maior, você já colou os dois ladinhos. Exatamente. O acabamento ali vai ficar perfeito. Aí aqui a gente vai vir com essa parte e vai dar o acabamento. E virar essa parte aqui, tá? Perfeito. E eu continuo também, Tati, dando aula. Quem quiser fazer o patchwork no isopor também. Ah, que legal. Foi até que você começou, né? Foi, é. É que assim, a gente vai sempre vendo outras coisas pra fazer, né? Sempre de quinta-feira, né, lá na Crisate. De quinta-feira na Crisate. Beijo pra Marisa Magalhães, que todas as sextas vai participar com a gente, aí é nossa grande parceira. E a Lu tá lá também, né, Lu? Tô. De quinta-feira à tarde. Toda quinta na Crisate. É que você sempre vai deixar a fita crepe, deixa um tempo, até você ver aqui. Até ver que a cola, né? É. Legal. Aí aqui... Como que você vai fazer aqui? Ah, é, daí a gente volta pra aquela etapa. Aqui, vamos supor que aqui já tivesse colado, né? Toda vez que você for colar na cartonagem, sempre tem que pôr fita crepe. Então, assim, não dá pra adiantar o processo, tem que passar cola e pôr a fita crepe, tá? Então, ok, nós estamos colocando a fita crepe, a gente só não tá colando por causa do nosso tempo, mas você cola e põe a fita crepe. Isso. Aí você vai vir e passar cola no fundo da caixa. Tá. E primeiro você vai centralizar aqui e vai colar e vai pôr fita crepe também da caixa até a base. Certo. E depois você vem, passa cola nessa parte, que seria a parte da caixa mesmo, e vem e coloca aqui. Dá até ver assim de ladinho. A cola eu vou passar aqui. Você vai passar primeiro no fundo. Nessa lateral. Aí colou. Aí você vai passar nessa lateral e vai colar. Também coloca a fita crepe e coloca um pezinho pra poder ficar. Pra ficar assim. Legal. E a foto, gente? Isso, tem a caixinha. E essa dá pra sorteio, mas a foto fica, tá, gente? A gente colocou só pra ilustrar. É a foto, ó. Ó que linda, Serginho. E você pode trocar foto, por com a mãe, por com o pai, com o marido, com o filho. E tem aquela outra que eu fiz com gavetinha, que é o mesmo jeito, só que eu fiz com a gavetinha. Lindo, gente. E esse modelo também ficou bem legal, né, Lu? É, ela é um pouquinho mais elaborada, mas... Mas eu sei que fez também. Eu que fiz, é bem tranquila. Fica a dica. Então, você que quiser aí outras dicas, quer aprender esse modelo também? Vamos colocar os e-mails, os telefones, todos os contatos da Lucimara Felizate? Pode me ligar que dia 1º do 8, eu vou estar dando aula no Ateliê Tulipa. Beijo pra todo mundo. Só me ligar que eu passo o endereço, tudo certinho. Lu, muito obrigada, é mais uma vez. Um beijo pra você. Lu, vou te dar uma missão agora, você e a produção. Ah, tá aqui minha missão, ó lá. Ai, eu achei que não fosse vir me dar beijo. Tudo bem, Enzo? Coisa boa. Vamos lá com a tia. Ui, quase caíram os dois. Vamos lá com a tia. Vamos lá, gente, eu vou diretora.